Nessa parte, como eu vou fazer, essa breve introdução ao tema desse workshop, que é o tal do Civec Grip. Bem no comecinho da pandemia, acho que foi até antes de declarar como estado pandêmico, já tinha o pessoal da Fiocruz, o pessoal lá do Instituto dentro da Fiocruz, começando a dar algumas introduções falando, olha, os dados de SRAG, o Civec Grip, mostrando que já tem alguma coisa no Brasil acontecendo. Isso muito antes da gente ter aquelas entrevistas do Ministro da Saúde, todo aquele começo da cobertura que a gente teve. E foi desde então que isso começou a aparecer, isso no nosso dia a dia, Civec Grip e SRAG. E aí a gente achou foi importante trazer um pouco histórico disso, o que isso significa e o que vem. Primeiro, esse Civec Grip, ele é um sistema que trata dessas notificações de síntomas de doenças agudas graves. notificação é quando o sistema de saúde, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde lá no município, avisa a si mesmo e as instâncias superiores, a Secretaria de Saúde, que está acontecendo alguma coisa. Ele notifica. e ele começa notificando um caso que ainda é suspeito. Esse caso pode ter uma evolução, pode ser descartado, pode ser confirmado, isso depende dos testes laboratoriais. Essa notificação, ela tem várias naturezas. Então, a gente não pode olhar, já começa a primeira questão na base de dados, né? Ah, eu tenho mil linhas na base de dados, então eu tenho mil casos de vítima. Então, daquelas mil linhas, eu vou ter casos que ainda estão sendo investigados, são suspeitos, eu vou ter casos que foram descartados, não é a COVID, não é a SRAG, e os casos confirmados. Então, é bom entender o que é uma notificação e que essa notificação tem vários status, pode ter vários, está em algumas situações e não interessa, pode interessar uma delas, dependendo da análise, mas não é a notificação independente do estado dela. Pode passar. É de síndromes respiratórias, gripe. Colocamos aí o Lamborghini espirrando, né? Síndrome respiratória é a medicina, entra tudo que faz a gente espirrar, basicamente, enfim, esses vírus respiratórios, né? e essas síndromes respiratórias, elas podem ser de vários graus de severidade. Você tem as graves e a síndrome respiratória comum. Nesse caso, a gente está com síndromes respiratórias agudas e graves. Uma gripe que é aguda, uma gripe que é grave. Para isso, a gente precisa de uma série de homens que são pré-definidos. por exemplo, semana passada, dois dias atrás, eu peguei um resfriado. Minha voz deve estar meio esquisita até. Mas eu não me encaixo aqui como uma israque. Eu estou, talvez, com uma gripe, infelizmente, curando, mas eu entro, no meu caso, não entra nessa série de sintomas pré-definidos. Colocou um link aqui no slide que vocês podem olhar depois. e aí você tem que estar com uma febre persistente de tantos graus, talvez ser internado e tem uma série de condições e se aquilo e aquilo outro e aquilo outro. Aí você é classificado como um caso de síndrome respiratória aguda grave. E é disso que o epigripe trata dessas notificações. Então, pode avançar, Carol? E de onde que saiu esse epigripe? Ele foi criado lá atrás, 2009, naquela pandemia de SARS, a H1N1. Ele foi criado como para objetivos de monitoramento contínuo da israque, que a gente acabou de falar. Principalmente para a detecção precoce de epidemias. Então, ele foi já pensando em situações como essa que nós infelizmente passamos lá em dois anos atrás. Ele é o Civep Grip, o sistema, ele é fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Fiocruz e a FGV. E esses três, essas três entidades criaram um sistema chamado InfoGrip, que é para o monitoramento do Civep Grip. Então, você tem o Civep Grip, sistema de informações de saúde. Ele é onde os dados são notificados e são enviados. E conectado a esse sistema de informação de saúde, esse banco de dados, colocar assim, foi criado também um sistema de monitoramento desses dados, chamado InfoGrip. Aí a gente vê o pessoal lá da Marcelo, o Léo Bastos, pessoal falando bastante sobre o que eles fazem dentro do InfoGrip, esse sistema de acompanhamento contra o InfoGrip. Ele é um dos primeiros, são os primeiros sistemas de informação que apontou justamente algo de errado. No Brasil estava acontecendo algo de errado lá atrás. Então, a gente teve uma relevância muito grande no começo e continua tendo. Daí o interesse nosso, imagino, de vocês também, de aprender mais a lidar, entender melhor esses dados que não são triviais, que não são tão arrumadinhos conforme a gente costuma ver os dados de saúde sobre malidade, os dados tradicionais. Enfim, é algo que começou a ser coletado em 2009 e aí eu estou comparando aqui com mortalidade de sinais que são dados que já são coletados desde os anos 90. então isso tudo tem um período de maturidade. de sintonia por aqui, Muitos e de sintonia Muitos